Bom dia e seja bem-vindo, Christian Rocha, aqui do GDC, Grupo Diário de Comunicação. Bom dia, Patrick. Para mim é uma honra estar aqui com você. Como disse quando cheguei, né? Você é um monstro, é um camarada que respeito muito. Até porque disse até para a produção que o movimento negro, a comunidade negra, ela só tem um braço, chamado imprensa. Ela não tem mais nenhum aliado, nenhum amigo. Então a nossa voz, ela se personifica na imprensa. E eu desde já quero te trazer um abraço todo carinhoso de toda a comunidade negra desse Estado. E eu recebo esse abraço com muita honra também, com muito orgulho também. Muito obrigado. Porque a gente, no trabalho de jornalismo que já vem fazendo há alguns anos, a gente tem acompanhado muitos absurdos, muitos absurdos. E que, infelizmente, a gente tenta amenizar, a gente combate, não é no intuito de sensacionalizar. É no intuito de realmente educar. Só que parece que, como a sociedade adoeceu, Patrick, e algumas verdades parecem que não são tão digeridas assim, a gente, infelizmente, precisa bater de frente e combater tudo isso. Qual é a importância da comunidade negra para o Estado do Amazonas? A nossa importância, ela parece muito com a importância do Brasil nacional. Porque foi a nossa mão de obra que não permitiu que esse país fosse totalmente um país destruído. E a nossa contribuição, ela vai desde a culinária até a nossa cultura, as nossas manifestações culturais, como a própria capoeira. Então, a nossa parcela de colaborar com o crescimento intelectual, cultural e social desse Estado, ela tem sido vidente. Infelizmente, ela não tem encontrado um amparo respeitoso. Porque, às vezes, as pessoas acham que o movimento negro, ele vem pedindo ajuda. Mas ele não vem pedindo ajuda, ele vem pedindo respeito dentro dos seus direitos constitucionais. Muito legal. Muito legal essa fala forte que você coloca. O movimento negro não pede ajuda, pede respeito. Existe um tradicional quilombo ali no bairro Praça 14. Já estive lá algumas vezes fazendo reportagem ali também. E só existe aquele em Manaus ou há outros? Bem, em Manaus, ele já foi certificado. Nós somos responsáveis pela sua certificação. Inclusive, meu forte abraço a todos os meus irmãos ali do Quilombo, na Praça 14, na Avenida Japurá, Jamile, Cássio, em nome de todos, né? Principalmente Nego Beto, doutor Rômulo, doutor Edivan. E existem outros lugares onde é preciso todo um estudo minucioso. Mas aqui no Amazonas, em Manaus. Em Manaus, né? Porque em Amazonas nós temos, no Bairão, Itacoatiara, São Paulo de Olivença, outros lugares onde existe o quilombo, né? Que o quilombo, as pessoas precisam entender que quilombo, ele é justamente a origem daquela terra que começou a ser, digamos assim, a ter os seus primeiros moradores ali, os seus primeiros habitantes oriundos da África. Então, nós somos o segundo quilombo urbano do Brasil. E, Patrick, foi uma guerra intensa para provar que em Manaus, no Amazonas, existiam negros. Porque as pessoas falavam que não existiam negros, apenas índios. E que os negros que moram aqui, na sua maioria, são militares. São falácias, discursos que a gente tem que ir desmontando. E, ao mesmo tempo que a gente tem que apregoar uma luta, a gente tem que desmontar discursos. Como aquele que fala que o negro foi que criou o próprio racismo. Patrick, você iniciou falando sobre hipocrisia. E aqui, o diário, ele tem sido um braço tão forte. Eu tenho visto a luta dele, a transparência. É interessante que a gente ainda bate de frente com esses discursos em falar que o negro criou o racismo. Caramba, Patrick, o Brasil é cheio de estatuto. O Brasil não respeita a criança, não respeita o idoso, não respeita a mulher, não respeita ninguém. É cheio de estatuto. E aí, querem depositar na conta do negro que ele foi que criou o racismo, o preconceito e a discriminação. Eu gostei da tua frase ainda há pouco, das inúmeras que eu estou anotando aqui. Quando você colocou que o negro não quer ajuda, não. Ele quer respeito, caramba. Uma coisa simples e forte. Agora, Manaus, a nossa cidade, tem registrado, Christian, muitos casos ainda de racismo. Só esse ano de 2020, pelos dados que nós levantamos, sete casos de racismo e injúria racial foram registrados nos cinco primeiros meses do ano 2020. Você acredita ou não que haja receio em denunciar ou acha que esse número é o número que reflete a realidade? Patrick, hoje aqui, eu, na verdade, eu não vi só dar uma entrevista não, sabe? Eu acho que aqui foi o lugar que eu escolhi para desabafar. Então, eu vou te falar uma coisa. Primeiro, esse dado aí da Secretaria de Segurança. Outro dia, até parentes e amigos, eu peço perdão dos meus amigos e dos meus parentes. Eu, quando eu assumi a presidência do movimento negro, ainda muito novo, e depois fui reconduzido, eu já sabia o que me esperava. Eu sei das indisposições com os poderosos desse Estado. Eu sei da indisposição que eu tenho com alguns órgãos também aqui. A Secretaria fala um dado desse, é até irrisório, entendeu? Eu queria até desafiar o Secretário de Segurança e ele não vai aceitar o desafio, porque ele não vai querer sair de lá para ver isso, porque é bobagem. Na opinião dele. Na opinião dele. É bobagem. Eu tive uma reunião com o presidente do Sindicato dos Policiais Civis, que me atendeu super bem, meu amigão Jaime, um beijo no teu coração. Tive uma audiência com a doutora Emília, a delegada geral. É inacreditável duas coisas. Primeiro, é preciso que a gente apresente a truculência de alguns policiais numa abordagem onde o preconceito está enraizado. Ponto e pronto. Fui conversar com a doutora Emília, que eu disse a ela o seguinte, o Patrick sofre uma injúria racial. Quando chega na delegacia, a maioria dos seus funcionários, eles querem falar que é tudo, difamação, calúnia, mas não querem registrar injúria racial e nem racismo. Por quê? Porque já é cultural isso no nosso estado, onde as pessoas falam, não, Patrick, não, isso é discussão de vizinho. Não, isso é... Esquece isso, rapaz. E aí... Mas a polícia está fazendo isso? Ou seja... Não, ela não está fazendo, ela vem fazendo. Ela vem fazendo isso? Quer dizer, houve uma injúria, houve uma... Uma injúria racial. Uma injúria racial, mas não é colocada no boletim dessa maneira? Não é colocada injúria racial, é colocada apenas injúria. Aí os meus advogados precisam se indispor com o delegado. Por que a polícia está fazendo isso? É porque, infelizmente, eu vou te falar uma coisa. Foi o que eu disse para o meu amigo Jaime e o que eu disse para a doutora Emília. Nós não queremos ensinar a polícia. Apenas é. Injúria racial é quando o indivíduo, ele é ofendido em consequência da sua cor. E o racismo é quando é ofendido o coletivo. Se alguém me chama... Se alguém me ofende individualmente pela minha cor, foi injúria racial. Eu chego na delegacia e quero registrar uma injúria racial. Só que quando chega lá, eles colocam apenas como injúria. Eu peço até a produção aqui do GDC, do Grupo Diário de Comunicação, que possa pedir uma nota tanto da SSP, Secretaria de Segurança Pública, quanto da DG, que é a Delegacia Geral, sobre esse assunto que é muito sério. É muito sério. Injúria pode ser interpretada como várias coisas. Agora, injúria racial é uma só. E se a pessoa sofreu isso, e sofreu porque não vai à toa numa delegacia, ninguém vai passear em delegacia. E o policial lá não quer colocar como o que de fato aconteceu, e só no genérico ali como injúria, está errado. Tem que ter uma nota sobre isso, explicar sobre isso. E o espaço está aberto aqui para que o pessoal da polícia se explique sobre essa situação. Eu, inclusive, se não existir um caso do que eu estou falando, que a vítima foi e registrou como... Na maioria das vezes, as pessoas não conhecem da lei. Mas quem está registrando o boletim tem por obrigação conhecer. Vocês têm a cópia, não tem? É, nós temos a cópia, e eu digo, se isso nunca aconteceu em Manaus, eu saio da cidade de Manaus, renuncio o meu cargo, entrego o meu cargo, porque aí o que eu vejo nisso é um grande desrespeito. E é por isso que eu digo para você, a gente se indispõe, porque o que a gente quer é apregoar uma sociedade harmoniosa. E eu, em um bate-papo com a doutora Emília, eu disse, doutora Emília, é importante que se veja isso. E o que a doutora Emília... Eu iria entrar com um projeto de lei na Assembleia em relação a uma possível emenda na nossa Constituição Estadual, só que a doutora Emília me garantiu que irá baixar uma portaria. Eu fiquei muito feliz, Patrick, muito feliz. Só que é importante que a sociedade acorde para isso, porque hoje, 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 a comunidade negra vem sendo afetada. Ontem me perguntaram, um amigo meu, e aí, o que vocês têm a comemorar? Eu falei, nada. O que a gente vai comemorar? É a Deise Brilhante, que foi agredida lá no seu condomínio pela esposa de um coronel, que depois achou que só pagando o celular que ela quebrou, resolveu o problema. Aí depois foi o Davi, com menos de 10 anos, uma criança que foi chamada de macaca. Aí foi o Afonso, aqui no Amazonas Shopping, que sofreu essa situação. A Bárbara, no Grande Vitória. Só por esses casos que você está dizendo aqui, já ultrapassou e muito o número real que as autoridades dizem. A delegacia do idoso, na maioria das suas denúncias, é injúria racial. E eu ouvi isso de um próprio funcionário. E aí não dá. É porque eu vou te falar uma coisa. Patrick, a nossa sociedade, os poderes, não têm compromisso com o combate, com o combate em relação ao preconceito. Ela não tem compromisso. A Secretaria de Educação não tem compromisso. E se for falar, nós realmente, nós não temos... Aí você entende, e aí eu não quero que você ache que isso é uma bajulação, e aí eu gostaria que todos os meios de comunicação, principalmente essa potência aqui, entendesse que nós, da comunidade negra, nós não vivemos apenas de datas comemorativas. Nós temos a saúde do negro. Nós temos a cultura negra. E é por isso que eu digo para você que nós só temos a imprensa. Nós só temos a imprensa. Então, quando eu disse também aos meus amigos que é importante conversar com a polícia, é importante conversar com todos, que o preconceito é um conceito prévio de algo, a discriminação, o racismo. Se nós não colocarmos isso, nós vamos continuar da mesma forma. Vocês, enquanto entidade, enquanto a AMONAM, vocês vêm prestando, mesmo aos trancos e barrancos, serviços gratuitos de atendimento às vítimas de racismo? De que maneira? Olha, quando nós descobrimos que uma vítima sofre qualquer prática preconceituosa, discriminatória, nós tentamos entrar em contato, orientar sobre o registro do boletim de ocorrência e dali nós acompanharmos a vítima. Porque eu vou te dar um caso. Tem uma cidadã no Novo Aleixo. Eu sei que ela está me assistindo, eu sei que ela está me ouvindo. Ela foi assediada pelo patrão e foi também ofendida por ele. E aí, ela dificilmente, ela me procurou, me perguntou, falou sobre tudo, só que, infelizmente, ela desistiu. Sabe por que ela desistiu, Patrick? Porque, meses e meses, desempregada, tendo uma filha para criar. E ela denunciando o patrão, o chefe, como é que ela vai criar essa criança. São fatos como esses que eu passo para você que a comunidade negra sofre. Mas, a comunidade negra, ela também tem a sua parcela quando ela não acorda, ela tem a sua parcela de culpa quando ela não acorda, quando ela não vai para a rua, quando ela não exige o que é seu de direito. Nesse feriado da consciência negra, entrevistando o presidente fundador da Amonam. essa entidade é uma entidade muito importante, mas que não tem apoio de órgãos públicos. E mais um detalhe que eles lá, enquanto os membros que são advogados, é algo que eles fazem voluntariamente. É uma coisa bonita. Mas não pode ficar só na atitude bonita. Tem que ter, por parte das autoridades, atitudes também. Nós estamos conversando com o Christian Rocha. aqui, o Christian, antes do intervalo, disse que a gente já tinha mais assuntos para conversar. E sobre a pandemia, vocês receberam algum tipo de assistência? A pandemia ainda está. A gente já ultrapassou 4 mil mortos, no Amazonas, mais de 4 mil mortos? Já, já. Já ultrapassou. A gente já ultrapassou. E vocês? tiveram ou não tiveram algum tipo de assistência? Olha, infelizmente, a assistência que foi dada ao Quilombo, ao movimento negro, ela foi muito irrisória. Sem contar no comportamento constrangedor que nós temos que ter. Por exemplo? Por exemplo, eu tenho que chegar com um idoso, tenho que bater uma foto, tenho que fazer todo um relatório, mesmo eu dando todos os seus documentos, seu endereço. E isso, para mim, é muito vergonhoso. E nós tivemos que, muitas das vezes, aqui eu quero agradecer ao grupo Criolas do Barranco de São Benedito, que tem como presidente a Keila, e tem a Jamília também, tem a Kelly, tem a Rafaela, que, através de ações, através de atividades artesanais e de palestras, elas trocaram palestras por cesta básica e kit de higiene, sem contar do que nós tiramos do bolso. E nós conseguimos observar que, nesse período que passou, a distribuição de cestas básicas, que, infelizmente, a gente não tem como o documento comprovar, mas a gente sabe para onde foi, a gente sabe de que forma utilizaram tudo isso, e que, infelizmente, a gente não tem essa ótica compreensiva, Patrick. A gente não tem esse amparo governamental que era para existir. Ajuda existiu? Existiu, mas irrisória. Tipo, você pede 500 kits, aí você recebe 10. Aí, aí, nós temos que entregar, fazer um relatório, um vídeo, agradecendo, é uma loucura. É uma loucura. É como se, é como se fosse, é como se nós fôssemos os empregados do governo e o governo não fosse o nosso empregado. É como se nós fôssemos... O inverso, né? É inverso. Tipo assim, então, é bem complicado isso e até os amigos falam, Christian, você não faz política. Você deveria fazer política. Eu falo, eu não posso fazer politicagem, muito menos política, com uma causa. Eu não brinco de defender a causa negra, Patrick. Não tem um político que diga assim, o Christian veio aqui, colocou o movimento negro na minha mão e ele quer que o movimento negro... Não! Eu nunca fiz isso. Se aparecer um político, um deputado, um vereador que diga bem assim, o Christian recebe dinheiro para colocar o movimento negro para apoiar A, B, C e D. Eu desafio isso. Eu faço uma aposta. A gente não tem nenhuma prática dessa. É, quem conhece você já há um tempo sabe que, de forma alguma, isso acontece. De forma alguma. Agora, por isso também que você enfrenta muitos problemas, não é, Christian? E aí, a data de hoje, ela pode ser considerada mais como uma data para reflexão ou ação por parte da comunidade negra no Amazonas? É uma mistura. É uma mistura. Porque nós queremos levar a comunidade negra e a comunidade manauara, em especial, essa data é uma data para reflexão. Quando eu briguei por esse feriado que eu apresentei na Câmara Municipal, eu sabia do que eu iria enfrentar. Mas eu quero te dizer que essa data, além dela ser uma data para reflexão, as nossas ações, elas são limitadas, porque, infelizmente, nós não temos a estrutura que gostaríamos de ter. E nós somos formados por voluntários. voluntários. E esses voluntários, infelizmente, não têm o poder aquisitivo que nós gostaríamos que nós todos tivéssemos, entendeu? Então, a gente leva a sociedade a refletir. Hoje, a nossa ação, ela, infelizmente, não é como as outras, porque nós perdemos alguns entes queridos. O Brasil vem passando por essa crise. A comunidade negra no Brasil todo foi a que mais sofreu. E por nós termos perdido a Francisca e estarmos nesse período, nós não vamos comemorar como nós comemoramos todos os anos. Mas nós teremos ali um ato simbólico. Daqui a pouquinho vai ter um ato simbólico lá através das crioulas em parceria com o Orgulho Negro. E desde já quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Bem, então, aquele evento tradicional ali na 14, no Quilombo, vai ser só uma vai ser só um ato simbólico. Só uma lembrança, porque até mesmo não é somente obedecendo as recomendações de saúde. Mas, infelizmente, nós não temos nada a comemorar esse ano. Aí, a pandemia veio, veio toda essa situação e os casos de racismo aumentaram em Manaus. Então, o que a gente vai comemorar? Nada. Mas a gente quer levar a sociedade a uma reflexão. A gente quer levar os operadores do direito a uma reflexão. A gente quer levar os órgãos públicos a uma reflexão. Porque chegou a hora, e eu até brinco, eu quero logo ver na minha geração, mas se eu não ver na minha geração, eu vou ver na geração do meu filho uma sociedade menos preconceituosa e menos racista. Cristian Rocha, presidente, fundador da Amonan, que é a Associação do Movimento Orgulho Negro do Amazonas. Muito obrigado por tua participação, por tua presença. Prazer enorme, uma honra te receber. Saber que você não mudou nada. Você continua ali mais firme e forte como uma maçara anduba daquelas segura mesmo. Obrigado, amigo. Muitas felicidades e a gente vai conversando. A gente espera em breve conversar de novo contigo. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Quero mandar um abraço pra minha família, pra minha esposa. Quero mandar um abraço pros meus pais. E pedir a todos os movimentos negros do Brasil, vamos resistir, mas no campo das ideias.